Bom dia, meu povo. Tá ali no baldinho, nesse balde aí. Ó, meu povo. Ó, quem tá aqui é a Dinda. Hum, eu vou dar na cozinha. Oi, senhora Valéria, minha cozinheira. Agora é a Dinda, ó. Bota três, Leandro, essa daí é bem cheia. Ó, cardápio. Fala o cardápio, Dinda. É bolinho de arroz, pire, colo, bolinho de carne, pire, arroz, feijão, salada. Delícia! Vamos comer bem hoje, gente. Ó, ó a Dinda aí, ó. Ó, o fiote aí, tomando e o urgotinho, tadinho, tá tão magrinho. O Lepe, e o pessoal, ó, o Dinda, tá indo, ó, Amanda. Já tá nublado, mas tem sol, ó. O sol vai, vem. Tá um dia bonito, bonito, ó, cheio de nuvens. As tão rígidas, que eu disse, tá nublado, mas tem sol. Ó, nubla e abre sol. E aqui o pessoal, tomando um shima, ó. Aí, fi, ó. Oi. Ó o marido aí. Tomando shimarrão. Gerra aí, ó. Oi, Gustavo. Tem uma aí, ó. Olha ali, fiota. A bicicletinha, ó. Lavínia, tá aqui no meu colo, ó. Né, fi? Toma salgadinho. Ó. Estamos aqui, gente, reunidos. Esperando a boia lá. A Dina foi fazer a boia. Ah, ceia e os fios. Tudo empencado no pescoço dela. E mais um ali atrás, esperando o colo. Gente, ó a minha escova. Da minha horta, gente. Ó meus temperos verdes. Da minha horta. Toda a minha horta. Toda a minha horta. Toma boia, filho. Tchau, macuco. Os bolinhos de carne da Dina é mais delícia. A comida da Dina é mais delícia. Você já disse pra ela abrir um restaurante. Ela não quer. Bota, ó. Tem até o nome. É restaurante da Dinda. Não é, filho? Que a comida da Dina é boa? Espetáculo de boa. Eu guardei lá na pia. Tem a funda, aquela e a ras. É. Eu gosto mais da funda. Não sei. É. Essa aqui? Aham. Que aquela lá é mais... Sei lá. Não gostei muito daquela frigideira. É, Lila. Então tá, Dina. Vou deixar a tua aí na tua cozinha aí. Eu vou lá tomar um xíma lá, pessoal. Hoje eu tenho cozinheira. Ó, gente. Vou folgar. Vou lá tomar um xíma. Ó o grandão deitado ali. E... Ó o xíma. Ó, minha, pô. Finalizado. A boia da Dinda, ó. Isso mete toda a Dinda aí. Êêêê! Ó o pessoal aí se servindo Ó, vamos lá Arroz Ó a Dinda fez clês Com mojo, já aproveita uma delícia Purê, couve, bolinho de carne Feijão e suco Gente, tá um banquete aqui Parece um restaurante Restaurante da Dinda Vamos comer, Dinda O marido, eu fui arrumando uma tomada Já veio almoçar Chamar o resto do pessoal, filha Teu marido, o filho Cansou, Dinda? Ó, sentada feito Aí, gente Um almoço delicioso Servidos Figura do meu gerro Foi lavar o carro Tô, um banho dentro do carro Tá caindo o filme ali, André Ó, tá pingolando ali Mas a questão é que Ó, acho que eu tiro na hora de ir Lavar aqui, puxou a borracha Que o vidro foi trocado há pouco tempo Então, vamos ter que botar uma colinha aqui Pra dar uma liberada Ó o gerro ali, ó Foi lavar o carro Lavar por dentro também O carro tá com gosteira Ai, meu gerro Teu gerro é a figura Vou ir embora Vou chamar ele pra trabalhar Tchau Tchau, beijo Tchau, vovó Tchau, vovó Aí o filho também Tem que ir junto Porque Terça-feira ele tem que ir Se apresentar no quartel Tchau, meu filho Vai com Deus Deixa um pedaço aberto Pra ele passar Levou Que não deixa a bola pra eles Porque eu vou jogar, mãe Tchau 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 Tchau, vovó Tchau, vovó Tchau, vovó Tchau, amor Vamos com Deus, meus amores Vamos com Deus Tchau Ai, gente Dá um dó, né Fora embora Coitado Se não puder ficar Tchau, vovó Ai, meu Deus É Eu já vi Ai, meu amor Da vovó A Lavinha tá se falando Ai, foi embora Nós vamos lá na praia Vamos lá na praia Tomar banho Vamos lá na praia Fora embora Vão com Deus, meus amores Ai, lindo Vamos lá Catiana Oh Peraí Deixa a avó fechar o portão A avó fechar o portão É E não Eu já vi